Música Agricultores familiares do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, terão desconto no pagamento do financiamento. São os produtores de mandioca, feijão, castanha de caju e mais 13 culturas que tiveram valor de mercado abaixo da garantia de preços da agricultura familiar. A lista completa está no Diário Oficial da União desta sexta-feira. O período de dedução vai de 10 de julho a 9 de agosto deste ano. De Brasília, Carolina Becker.